A Igreja está vivendo um momento muito especial, celebrando, fazendo memória da Páscoa do Senhor. Estamos celebrando a Semana Santa. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você neste programa. O que é para você a Páscoa do Senhor? Quais são as grandes celebrações que envolvem a celebração da Páscoa do Senhor? Ou antes, o que é a Semana Santa para você? A sua semana de fato é santa? Tenho, antes de tudo, algumas preocupações, alguns convites para a nossa reflexão. São reflexões concretas, básicas, que possam nos ajudar a celebrar bem esta Semana Santa. Uma primeira advertência, nós devemos ter muito cuidado para que não seja simplesmente a Semana Santa, uma semana de acordo com o calendário litúrgico, tradicionalmente falando, celebrada automaticamente. ou seja, uma semana prevista para celebrarmos com várias memórias, ritos e depois passa. E o que fica? Esta semana tem um significado todo especial. Antes de tudo, é necessário pensar, o que é que faz com que esta semana de fato seja uma Semana Santa? Ou melhor, a Semana Santa para você existe? Existe para você, de fato, a Semana Santa? Certamente, para muitas pessoas, a Semana Santa não existe. Está prevista no calendário, calendário litúrgico, ou nem calendário litúrgico tem, apesar de ser católico, mas é uma Semana comum, uma Semana como tantas outras, celebrada com festas, celebrada com trabalho, celebrada com lazer, com passeio, ou então, com repouso. O que vai distinguir esta semana das outras semanas para você? O que vai fazer com que esta semana seja, de fato, uma Semana Santa? Talvez curte dizer, mas é necessário, a Semana Santa por si mesma não existe. Onde está a Semana Santa? Ela está prevista no calendário, não é verdade? Nós somos convidados a torná-la Santa. E o que faz com que um tempo seja santo? Falar de semana, nós estamos falando de tempo, de um conjunto de horas. O que vai fazer com que esta Semana Santa seja, de fato, diferente das outras semanas? será o conteúdo dela. Podemos viver de tantas formas o nosso tempo, uma hora, um dia, uma semana, um mês. às vezes, às vezes, às vezes, dizemos, que tempo difícil, que semana dura, que hora diabólica, mas foi terrível. Que tempo de sofrimento. O que distingue essa qualidade que nós damos para esse tempo, essa hora, esse dia, essa semana, esse mês? certamente é o conteúdo dele, é o conteúdo do tempo. O conteúdo do tempo qualifica, então, o minuto, o dia, a semana, o mês. portanto, nós todos, estamos sendo convidados, a viver a Semana Santa, com um tempo, como um tempo santo, marcado, por um conteúdo especial. É o conteúdo desta semana, que a faz, santa, para nós. se nós a vivermos, como tantas outras semanas, de trabalho, de estudo, de lazer, sem nada de extraordinário, será uma semana, como tantas outras. Portanto, esta é a primeira questão. Qual é o sentido, da sua Semana Santa? O que é que você vai fazer, para que esta semana, seja uma semana, diferente das outras? no ritual da Páscoa, quando os judeus, celebravam, faziam memória, da libertação no Egito, na ceia pascal judaica, há um rito, muito significativo. As crianças, ou os mais jovens, perguntavam, por que esta noite, é diferente das outras noites? Por que nesta noite, comemos algo diferente, das outras noites? Por que nesta noite, tudo é especial? Perguntas interessantíssimas, que identificam, uma celebração especial. Nós todos, somos chamados, então, na Semana Santa, a caracterizá-la, como Tempo Santo, por causa do conteúdo, dela. Ela poderá ser santa, vejamos algumas questões, poderá ser santa, se nós, redescobrimos, o sentido do tempo, na nossa vida. Como estamos vivendo? Como está, o nosso corre-corre? como está, a qualidade das nossas ações? Sem essa visão, da qualidade do nosso tempo, do nosso dia-a-dia, não haverá a Semana Santa. E corremos o perigo, como eu dizia anteriormente, até de fazer muitas celebrações litúrgicas, de modo corrido, freneticamente. anos atrás, encontrei uma senhora, que na Semana Santa, ela dizia, Padre, estou cansado, de tantas orações, de tantas celebrações, mas estou feliz, cansaço. A celebração da Semana Santa, não nos pode cansar. Então, é necessário, dar qualidade, a esse tempo, mas, sobretudo, ao nosso tempo, o tempo de cada dia. Esta semana, poderá ser santa, se dermos espaço, para uma autoavaliação profunda, da nossa história. Uma das palavras, mais significativas, da Semana Santa, é a palavra memória. Memória, não só no sentido, de voltar atrás, mas significa, atualizar, reviver. Cada um de nós, é chamado, a voltar ao passado, para atualizar, para dar significado, à própria vida, e assim, projetar-se, para o futuro. Na celebração, da Semana Santa, e da Páscoa, nós encontramos, uma profunda reflexão, do passado, do presente, voltado, para o futuro, em vista, de qualificar, a nossa vida. A semana, poderá ser santa, se dermos tempo, espaço, para a oração. E fazer, experiência da oração, na Semana Santa, significa, fazer memória, recordar, a beleza, do dinamismo, do amor de Deus, que nos acompanha. Nunca, estamos solitários, nunca, estamos sozinhos, Deus, Deus nos acompanha, Deus pensou em nós, antes de nós, nascermos, Deus nos acompanhou, acompanhou no ventre, de nossa mãe, Deus nos acompanhou, nos primeiros momentos, de nossa vida, Deus nos acompanhou, na infância, na adolescência, Deus nos acompanha, até no último momento, da nossa vida terrena. Pois é, a Semana Santa, é o momento propício, para se perguntar, como eu estou, na história de Deus? Como Deus está, na minha história? Mais do que participar, de tantas celebrações, é necessário, você meditar, sobre a beleza, da misericórdia de Deus, na sua vida, na sua história, na história, da sua família, sem isso, nós podemos perder, o sentido, das celebrações. Semana Santa, será possível, se nós voltarmos, o nosso coração, e a nossa mente, para recordar, profundamente, a história, de Jesus Cristo. O centro, da celebração, da Páscoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, é a personagem central, da Semana Santa, desde o domingo, o domingo de Ramos, com a entrada, em Jerusalém, até, o sepulcro vazio, no domingo de Páscoa. Somos chamados, então, a fazer, da Semana Santa, não só, uma meditação, sobre a nossa vida, mas, a aprofundar, o conhecimento, da vida, de Jesus Cristo. E nós temos, uma série, de, indicações, maravilhosas, para nós, refletirmos, sobre a vida, de Jesus Cristo. Por exemplo, as opções, que Jesus fez, seu sentido, de obediência, as suas atitudes, as suas inquietudes, como ele, encara, os desafios, os desafios, os próprios, da sua missão, os seus inimigos, como ele, gerencia, o próprio sofrimento, é necessário, sim, meditar, refletir, estudar, a pessoa, de Jesus Cristo, e se confrontar, e eu, como estou, em cada uma, das celebrações, em cada um, dos ritos, da Semana Santa, pensar em Cristo, e pensar em si mesmo, pensar em Cristo, pensar em si mesmo, e pensar na comunidade, pensar na igreja, pensar nos desafios, de hoje, senão, nós corremos, o perigo, de ficar, de se fazer, uma celebração, da Semana Santa, simplesmente, voltada, para o passado, eu dizia anteriormente, que presente, passado, e futuro, deve estar, em profunda, harmonia, vamos ao nosso intervalo, depois, continuaremos, essa reflexão, continuamos, assim, a nossa reflexão, sobre, a centralidade, da pessoa de Jesus Cristo, na Semana Santa, nós não podemos, de forma alguma, já dizia anteriormente, pensar, simplesmente, nos ritos, a serem executados, vividos, sem pensar, na pessoa de Jesus Cristo, na sua história, e na nossa história, então, nós admiramos, a pessoa de Jesus Cristo, o modo, como ele encara a vida, a sua via, a sua missão, as crises, o sofrimento, a cruz, a morte, tudo isso, tem muito, a ver, com a nossa vida, concretamente, e eu, como faço, e eu, como vivo, Jesus fez isso, e eu, Jesus sentiu, sentiu isso, e eu, Jesus pensou isso, e eu, é importante, sempre, relacionar, a vida de Cristo, com a nossa vida, para que, após tantas celebrações, não continuemos, no vazio, esse é um perigo, aliás, uma das orientações, maravilhosas, da liturgia, é, vivenciar, de tal modo, as celebrações litúrgicas, que seja, para nós, experiência, de crescimento humano, crescimento espiritual, crescimento moral, quando nós, fazemos, muitas celebrações litúrgicas, simplesmente, executando ritos, sem tirar lições, para a nossa vida, sem sair, dessas celebrações, com compromissos, concretos, de nada vale, continuamos vazios, e é por isso, que, às vezes, há pessoas, que estão profundamente, concentradas, num rito, e depois, mal saem da igreja, já está brigando, com alguém, já está xingando, já está discutindo, já está enraivecido, enraivecida, por que, esse abismo? É porque, na verdade, talvez, houve, simplesmente, uma execução de ritos, e não, um processo, de apropriação, dos valores, daquilo que se celebrava, então, é necessário, sim, meditar, sobre a vida de Jesus, e a nossa vida, nós estamos, numa sociedade, profundamente, mercantilista, profundamente, mercantilista, consumista, e esse aspecto, da centralidade, de Jesus, não aparece, quando se fala, de Páscoa, se entende, o coelhinho, se entende, o chocolate, o ovo, na verdade, estamos distante, da verdadeira Páscoa, então, é necessário, passarmos, por um profundo, de purificação, daquilo, que significa, Páscoa, concretamente, vivenciada, e a celebração, da Semana Santa, também, uma outra questão, como, vivenciar, a beleza, dessas celebrações, litúrgicas, da Semana Santa, é necessário, não se perder, nos ritos, não se perder, nos ritos, não se fixar, nos ritos, cada um, dos ritos, cada celebração, nos convida, a um passado, a rever o presente, e nos projeta, para o futuro, então, é necessário, vivenciar, cada celebração, da Semana Santa, na perspectiva, da Páscoa, na perspectiva, da ressurreição, na perspectiva, da renovação, da nossa vida, compromisso, se nós, vivenciarmos, tantas experiências, litúrgicas, mas, se não for, nessa perspectiva, da ressurreição, nessa perspectiva, da glória, perspectiva, da renovação, pessoal, nós, voltamos, a mesma situação, não crescemos, o que, que é a Semana Santa, então, a Semana Santa, antes de tudo, uma proposta, qual proposta, proposta, de dar mais sentido, para o próprio tempo, proposta, de não sermos, vítimas, do nosso, corre, corre, do nosso, automatismo, é difícil, até de falar, né, automatismo, de não viver, no piloto automático, nós estamos hoje, numa sociedade, que vive, no piloto automático, no corre, corre, até nós, sacerdotes, bispos, padres, todo, todo mundo, então, é necessário, uma consciência, muito grande, da gestão, da própria agenda, e isso, às vezes, nos leva, a viver, nervosos, estressados, cansados, tendo a sensação, de vazio, de desânimo, de apatia, semana santa, para quê? Para isso, é uma proposta, para ressignificarmos, o nosso tempo, e a nossa vida, há uma doença, dos nossos dias, chamado, síndrome, de burnout, que é, o cansaço, físico, e mental, é o desgaste, profundo, então, cada um de nós, é chamado, a cuidar de si, semana santa, para rever, a qualidade, da própria vida, a saúde mental, e a também, a saúde física, a semana santa, é um convite, um convite, para nós, darmos mais tempos, para Deus, e colocar, mais Deus, na nossa vida, dar tempo, para Deus, significa, abrir-se, a experiência, da contemplação, divina, a experiência, da oração, renovar, a própria vida, espiritual, reanimar, a própria, espiritualidade, dar tempo, para Deus, retomar, com firmeza, o desejo, de ser santo, de ter uma vida, mais saudável, de ter uma vida, mais em comunhão, com Deus, e com os irmãos, de sermos, menos violentos, mais voltados, para a comunhão, a misericórdia, e a paz, esse é um sentido, maravilhoso, da semana santa, quem vive, esse sentido, esse desejo, na semana santa, vai celebrar, a liturgia da vida, a páscoa, da vida, que linda, a semana santa, é um desafio, qual é o desafio? nós somos desafiados, nós somos desafiados, a cultivar, a vida, como experiência, contínua de Deus, não há vida, fragmentada de orações, mas uma vida, em contínua comunhão, com Deus, a semana santa, nos convida, a sermos, contemplativos, na ação, portanto, viva a sua semana santa, todos os dias, no trabalho, no trânsito, em casa, com os, com os filhos, com os parentes, a semana santa, na verdade, não pode ser, concluída, em sete dias, é um convite, para sermos, fazer do nosso tempo, um tempo santo, portanto, um minuto santo, uma hora santa, uma semana santa, um mês santo, uma vida santa, estamos falando, então, da semana santa, numa perspectiva, do bem viver, sendo movido, pelo dinamismo, da páscoa, da vitória, da vitória, sobre o mal, da vitória, sobre o egoísmo, da vitória, sobre a violência, da vitória, sobre o comodismo, da vitória, sobre o ódio, nós vivemos hoje, numa situação, onde há tantas, misérias, formas de violência, ódio, ódio, então, somos chamados, a ressignificar, profundamente, a nossa vida, eu quero, bem viver, portanto, concluo, não basta, nós, celebrarmos, tantos ritos, nos cansarmos, se depois, continuamos, com a mesma vida, a semana santa, é um convite, para sermos, mais santos, e quais são as celebrações, da semana santa, então, nós vamos gastar menos tempo, agora, explicando, as celebrações, quando entendemos, o sentido, da semana santa, fica tudo mais fácil, a semana santa, se abre, com a festa, do domingo de Ramos, fazemos memória, da entrada, de Jesus, em Jerusalém, que é acolhido, por uma multidão, ele entra, montado, num jumentinho, quais são os valores, a serem vividos, e celebrados, no domingo de Ramos, nós temos aí, o valor da acolhida, o valor da capacidade, de decidir-se, pelo bem dos outros, o valor do reconhecimento, sincero, da grandeza do outro, celebrar o domingo de Ramos, sem pensar, na importância da acolhida, no dia a dia, estamos esvaziando, é o dia da acolhida, mas tem que ser, uma acolhida sincera, certamente, muitos daqueles, que estavam acolhendo Jesus, com Ramos de Palmeiras, depois estavam, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, então, somos chamados, todos, a iniciar, esta semana santa, com a beleza, da virtude, da acolhida, e ela vai se concluir, com a beleza, do dinamismo, da alegria, da festa, do encontro com o outro, entre a abertura, e o fechamento, da semana santa, nós temos quase, que os mesmos valores, a acolhida, de Jesus, entrando em Jerusalém, e a acolhida, é da festa, do ressuscitado, daquele, que vence a morte, que vence o ódio, que vence a indiferença, do domingo de Ramos, ao domingo, da ressurreição, nós temos, a quinta-feira santa, dia de celebração, do sacerdócio, dia de celebração, do serviço, dia de celebração, da comunidade, dia de celebração, da dedicação sincera, aos outros, celebramos, o Jesus, sacerdote, servo da humanidade, quinta-feira santa, nós iniciamos, o tríduo pascal, quinta, sexta, e sábado, esses dias, são muito importantes, na quinta-feira, nós celebramos, o dia do sacerdócio, em todas as catedrais, o bispo, reúne os seus sacerdotes, eles fazem, a renovação, da promessa sacerdotal, à noite, nós celebramos, a missa da ceia, do senhor, quais são, os valores, da quinta-feira santa, o valor, do serviço, gratuito, o valor, da generosidade, o valor, da humildade, o valor, da comunhão, o valor, da amizade, sincera, Judas, estava comendo, com Jesus, mas não estava, em comunhão, com ele, portanto, é o valor, da coerência, o valor, da dedicação, então, na quinta-feira, nós temos, diversos valores, a serem, meditados, refletidos, e aprofundados, temos, a sexta-feira, da paixão, assim dita, paixão, no sentido, de grande amor, que leva Jesus, a abraçar a morte, mas paixão, também, no sentido, de sofrimento, sofre, porque é acusado, porque é condenado, injustamente, porque é crucificado, paixão, paixão, enquanto amor, paixão, enquanto sofrimento, quais são os valores, que somos chamados, a refletir, a aprofundar, na sexta-feira, da paixão, nós temos, o valor, do sofrimento, da meditação, sobre o sofrimento, o valor, do perdão, Jesus, morre, perdoando, perdão, das ofências, calunhas, o desprezo, a solidão, nós temos, também, o valor, da esperança, Jesus, morre, entregando, o seu espírito, ao pai, pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito, quando o sofrimento, é vivido, na perspectiva, da fé, tudo muda, a sofrimento, a esperança, sempre se faz presente, nós temos, também, o sábado santo, é, liturgicamente, um dia, de silêncio, um dia, de profunda, meditação, Jesus, está no sepulcro, quais são, os valores, do sábado, santo, a noite, nós temos, a celebração, da vigília pascal, que nos prepara, para a proclamação, da páscoa, mas, no sábado, ao longo do dia, nesse silêncio, todos, somos convidados, a pensar, na importância, do mistério, da morte, é um dia, de silêncio, a morte, nos cala, a morte, nos convida, a reflexão, a morte, é um mistério, portanto, celebrar, o sábado santo, significa, meditar, sobre o mistério, da morte, o sofrimento, não termina, com a morte, a vitória, do sofrimento, é a alegria, que vem, com a ressurreição, não basta, simplesmente, o fim, do sofrimento, é necessário, que ele seja, coroado, com a alegria, e isso, que vai acontecer, no domingo, de páscoa, no domingo, de páscoa, nós temos, então, a proclamação, da ressurreição, do senhor, bem de madrugada, as mulheres, vão, até o sepulcro, e, encontram, o sepulcro, vazio, não consegue, perceber, entender, que, o senhor, ressuscitou, e, saem, correndo, para, anunciar, aos discípulos, quais, são, os valores, do domingo, de páscoa, ah, nós temos, aqui, uma síntese, muito grande, de valores, para, serem, meditados, porque, são, valores, que, devem, mover, toda, a nossa vida, cristã, por exemplo, o valor, da superação, Jesus, superou, o ódio, superou, o mal, superou, o pecado, celebrar a páscoa, então, o que é que é? Celebrar a páscoa, é estar continuamente, no dinamismo, de superação, celebrar a páscoa, voltado, para a escravidão, não dá, nem para a morte, muito menos, outro valor maravilhoso, da celebração, da páscoa, é, o dinamismo, dinamismo, de serviço, dinamismo, de anúncio, as mulheres, quando percebem, o sepulcro vazio, elas saem correndo, Pedro e João, saem correndo, há um dinamismo, muito grande, diante do fato, da ressurreição, do Senhor, esse dinamismo, é um dinamismo, alegre, é um dinamismo, otimista, é um dinamismo, missionário, a igreja, vive, do dinamismo, da páscoa, portanto, entusiasmo, alegria, compaixão, serviço, solidariedade, anúncio, missionariedade, é tudo isso, que nós queremos, vivenciar, celebrando, a páscoa, páscoa, é superação, páscoa, é vida nova, páscoa, é paixão, pela vida, que a nossa vida, seja uma vida, pascal, uma vida, voltada, para a ressurreição, estamos, caminhando, nesta terra, movidos, pela fé, no ressuscitado, ao encontro, dele, na plenitude, portanto, sejamos, promotores, da vida nova, promotores, do otimismo, promotores, da alegria, promotores, da paz, abençoe-vos, o Deus misericordioso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, desejo a você, e a sua família, uma feliz, Páscoa. Páscoa.